Eu tô com um dos ouvidos entupidos, o nariz também, tô tossindo muito, eu não consegui nem trabalhar hoje. Eu vou fazer os exames, mas muito provavelmente é uma rinite ou uma sinusite, que é muito comum quando o clima esfria. É grave? Eu não quero te assustar, mas o seu caso pode ser muito grave. Você pode ter danos irreversíveis, sua família tá bem amparada, caso você venha a faltar... Doutor, o senhor nem me examinou e tá dizendo que eu posso morrer? Eu não disse isso, eu disse que o seu caso pode ser muito grave. Como é que o senhor sabe? Pela ficha do seu convênio, você trabalha na construção civil, um dos setores que ainda tá sofrendo com desemprego esse ano. Faltar o trabalho por causa de uma tossezinha, meu amigo, tá se arriscando. Mas é problema de saúde. Eu sei, só que tá cheio de gente saudável por ir procurando emprego na sua área, mano. Eu acho melhor voltar pra obra. Ei, espera aí, eu vou te examinar, te receitar alguma... Ei! Isso é ocorrendo. Depois dizem que médico de convênio faz consulta de cinco minutos pra atender mais gente. Em primeiro lugar, eu sou homem, macho, hétero. Estou num urologista porque minha mulher falou que era isso ou o divórcio. Como pra mim, casamento é uma aliança pra vida. E não há um só caso de divórcio. Entre meus amigos e familiares estou aqui. Mas já adianto que não tenho nada de errado. Que essa exposição é humilhante. Que o que ela tá fazendo comigo... Calma, senhor. Sua esposa está relatando que o senhor está com a libido baixa. Não conheço nenhuma moça chamada libido. E eu jamais andaria com pessoas baixas porque tenho nível, educação... Olha, doutor. Além de não comparecer, é burro. Burro não, Vanessa. Me respeite. Sou baixarel em direito pelo varejão do ensino. E no momento estou desempregado por causa da crise econômica. Senhor, senhor. Libido é a falta de interesse por sexo. Não é uma pessoa. Eu sei. Não há nada errado com a minha li... É, com isso daí. Eu só tô estressado fazendo Uber enquanto não acho nada melhor. Aí eu dirijo o dia inteiro. É dor de cabeça, dor muscular, tensão no trânsito. Então quando eu chego em casa... Senhor, não se sinta mal. Claro que eu me sinto. Eu sou hétero. Sou muito homem. Jogo futebol toda quarta. Tenho um 38 em casa. Legal. Quer ver a carteirinha? Sou capaz de acertar uma garrafa. Calma, calma. Me deixe explicar. As causas podem ser várias. Estou com todos os seus exames. Nível de testosterona tá bom. Mas pra gente avançar, o senhor tem que responder sinceramente a algumas perguntas. Usa alguma droga lícita ou ilícita? Nenhuma. Ele bebe. Álcool não é droga? Álcool é droga lícita, senhor. Aí, não comparece e é burro. Vanessa, eu entendi a pergunta. É que eu só bebo socialmente. A última vez que fiquei bêbado faz dois anos. Cigarro? Fumei na adolescência pra fazer graça. Tem mais de 20 anos que não encosto num cigarro. O senhor come glúten? Lá em casa nunca. Senhor, é pela sua saúde. Isso é grave. O senhor está me entendendo? Claro. Eu nunca comi glúten. Ela já respondeu. Na rua. Não precisa ser em casa. Um pão. Tem sigilo aqui? Claro. Tá. Foi nesse dia que eu fiquei bêbado. Ele era um pão. Estava na firma há uma semana. Ninguém sabia que ele era viadinho. Me pediu carona. E aproveitou que eu estava fora de mim. Me seduziu. Me fez subir no apartamento dele. Senhor, senhor, senhor. Por acaso o senhor não está confundindo glúten com glúteos? Hã? Glúteos. São os músculos do bumbum das nádegas. Glúten é uma substância presente nos cereais. No trigo do pão comum, por exemplo. Que além de acúmulo de gases, fadiga e inchaço pode influenciar na libido. Todo mundo que come glúten tem isso? Não. Sou os intolerantes. Aí. Intolerante porque eu não gosto de viado. Vanessa, vambora. Me leva no médico que não seja esquerdopata. Tô falando. Além de não comparecer, é burro. Doutora Bibi. Que prazer falar com a senhora. Amorcinho. Você tá sumitinha aqui na clínica, hein? Tô, né? Seu último botoquezinho já tem um aninho. As ruguinhas já devem estar aparecendo. Ou você me trocou por outra médica que você viu no Insta. Hashtag chateadinha, hein? Não, doutora Bibi. Imagina. Só você consegue me aplicar botox sem eu ficar com cara de boneca de museu de cera. É que... Nossa, eu fico até constrangida. Fala, lindinha. Ai, doutora Bibi. Eu perdi o emprego. Ó, tatinha. Você sabe que se eu não usasse produto de primeira linha, eu fazia uma aplicaçãozinha de graça pra você, né, lindinha? Ah, obrigada. Mas até eu conseguir outro emprego, vai sem mesmo. É a crise, né, lindinha? Deve estar difícil até ser chamada pra entrevistinha, né? Sim, com toda a minha experiência é frustrante. E quando chamam pra entrevistinha, não ligam de volta, né, lindinha? Não dá pra entender. Idade, lindinha. Eles querem pessoas mais jovenzinhas. E sem botoquezinho fica aquela aparênciazinha cansada, não é? Você acha, doutora? Sem contar que o botoquezinho dá uma disfarçadinha na ansiedade, né, lindinha? Porque congela um pouquinho a testinha e você não fica com aquela expressãozinha de sobrancelhazinha baixa que nem cachorrinho pidão, né? Eu não tinha pensado nisso. Ai, lindinha, deixa eu te ajudar. A aplicaçãozinha é um investimento de mil reais, mas como você é minha clientezinha predileta, te faço por quinhentos. Eu não tenho, doutora. E se eu dividir pra você duzentos de entrada e seis prestaçõezinhas de cinquenta no cartãozinho? Nossa, aí eu dou um jeito. Você consegue fazer isso por mim? Por você, lindinha, mas fica entre a gente, porque esse é um assuntozinho constrangedor pra você e você sabe que a minha clientela tem um nível... Claro, claro, quando tem data. Vamos te ajudar a conseguir esse empreguinho? Eu te encaixo hoje entre duas consultas às dezesseis, tá bom? Tá ótimo, doutora Bibi, não tenho como agradecer. Imagina, lindinha, somos amigas. Até mais tarde. Obrigada, tchau. Ufa, p*** que pariu, Arlete. Consegui marcar uma paciente pra hoje e assim mesmo dividindo em seis pra uma filha da p*** quebrada que não tem onde cair morta. Que bando, doutora, é sobre o meu salário. Você não quer falar sobre isso agora, quer? Manchas vermelhas no rosto. O menino precisa ir a um médico, André. SUS, fila enorme, convênio só com antecedência particular, caríssimo Google, de graça em tempo real, amor. A criança pode até morrer por falta de atendimento. Deixa eu ver. Dados estatísticos dos riscos do autodiagnóstico via internet. Você quer correr esse risco? Não, se for sério a gente leva, só um segundo. Manchas vermelhas no... Chega, eu levo ele sozinha! Ei, calma, hospital, tudo bem, me dá um minutinho. Vai trocar de roupa? Não, vou te dar o endereço. Google Maps. Você é uma bosta de marido, vou procurar um advogado. Eu procuro, mas uma coisa de cada vez. Hospitais, Zona Leste... Ah, merda! O problema não é você querer uma tatuagem, filha. O problema é que os tatuadores não deveriam realizar esse tipo de procedimento invasivo. Mas existem tatuadores desde, sei lá, pré-história? Mas nesse momento, no Senado, tramitam uma lei que pode proibir a prática. Ela entende que a invasão da epiderme e derme, com o uso de produtos químicos ou abrasivos que atinjam o tecido subcutâneo através de injeção, são atos exclusivos dos médicos. Quer dizer que pra ser tatuador, o cara vai ter que fazer medicina? Sei lá, a lei que está pronta pra ir a plenário pode passar. E realmente, como médico, seria irresponsável dizer que não há risco quando você recorre a um tatuador. Desculpe, pai, isso é ridículo. Tem tatuador no mundo inteiro, na boa. Eu não vou abrir mão da minha tatuagem. Entendeu? Entendi. Então foi seu pai que fez a sua tatuagem. Isso aí tá escrito. Se você não viver por algo, irá morrer por nada. Lindo, em que língua? Letra de médico. Puts. Se você não viver por algo, irá morrer por nada. Nossa, bonito isso. Como é que você entendeu? Eu sou farmacêutico. Ah. Deve ser rinite ou sinusite, é muito comum nessa época do ano. É grave? Não, você é concursado. Hã? Não, não, Fernando. Não me liga mais. Acabou, tá? É um problema lá em casa. Eu sou intolerante e você sabe que eu não posso ver seus glúteis. Sim, Beto. Eu quero um plantãozinho no SUS. Eu sei que paga pouco, mas é pra eu me sentir mais conectadazinha com as pessoas mais pobres, sabe? Ajudar o Brasil. 950? 12 horinhas? Ah, eu dou um jeitinho. Beijinho. Graças a Deus, caralho! Pretende ter filhos? Não. Fuma? Não. Procura relacionamento sério. Idade? Entre 20 e 35 anos. Tipo. O que é isso?